Olá pessoal do canal Educa Brejo, da Rede Municipal de Ensino de Brejo da Mare de Deus. Vamos a mais uma aula de Língua Portuguesa com o professor Edieres Araújo. Hoje nós vamos falar dos recursos linguísticos discursivos de prescrição e causalidade e efeitos de sentido do uso de verbos no imperativo. Vamos primeiro falar sobre os elementos coesos. Elementos coesos são caracterizados porque fornecem co-organização ao texto. Eles estabelecem relações entre ideias para que o texto seja percebido como uma unidade e não como um conjunto de estruturas isoladas. Os conectores, entre os elementos coesos, estão os conectores, que são palavras que estabelecem pontes entre as frases e os parágrafos que formam o texto. Os conectores podem indicar hierarquia ou posição, relações temporais, entre outros. vejamos alguns exemplos, conectores de hierarquia, primeiro, primeira, segundo, por um lado, por outro, de oposição, em vez, no entanto, embora, agora. Conectores resumindo, em resumo, juntos, em soma, de tempo, ao mesmo tempo, próximo, depois, antes. Referência. As referências são outros elementos que são usados para criar coesão. Estes podem ser de dois tipos, anafórico e catafórico. A referência anafórica é dada quando pronomes ou outros substantivos que se referem a um elemento mencionado acima são usados. Vamos ver agora, exemplo de referência anafórico. O canto das sirenes perfurou tudo. A paixão dos seduzidos teria tornado as prisões mais fortes que mastos e correntes. Ulisses não pensou nisso. O silêncio da sirene, de Franz Kafka. No exemplo mostrado, a palavra ela refere-se à música da sirene, que foi mencionada anteriormente. Por outro lado, a referência catafórica é dada quando a referência precede o elemento referido. Exemplo de referência catafórica. No exemplo, a palavra todos refere-se a meus irmãos, meus pais e meus tios, que são nomeados após. Elementos enfáticos. Os elementos enfáticos são aqueles usados para destacar uma parte do discurso, ou seja, enfatizar, dar ênfase. Existem vários recursos que permitem criar ênfase, entre os quais advérbios, assíndeton e policíndeton. Advérbios e frases adverbiais. Por si mesmos, advérbios não criam ênfase. É a posição deles que dá ao discurso um significado especial. Geralmente é necessário interromper a ordem natural da sentença para criar esse efeito. Exemplos. Provavelmente, a garota não chegou até as três da tarde. A garota provavelmente não chegou até as três da tarde. Na primeira frase, não há ênfase de nenhum tipo, enquanto a segunda busca destacar o senso de incerteza da frase. A síndeton consiste na supressão da conjunção copulativa I. Em alguns casos, a ausência desse elemento gera um senso de sinonimia que destaca o valor da sentença. Exemplo. Ele foi um vencedor e um herói. Ele foi um vencedor, um herói. O policíndeton é o fenômeno oposto ao assíndeton. Consiste na repetição de uma conjunção de coordenação. O policíndeton tem o efeito de atrair a atenção do leitor, além de dar uma sensação de persistência no texto. Exemplo. Klaus começou a soluçar, não tanto com dor como com raiva, pela terrível situação em que estava. Verbo imperativo. Na língua portuguesa, classificamos as formas verbais em três modos. Segundo a maneira como expressam a ação. O modo indicativo é o modo indicativo, quando o verbo indica uma certeza, uma realidade, algo que de fato acontece, aconteceu ou acontecerá. O modo subjuntivo, quando o verbo indica dúvida, possibilidade, ou seja, não exprime certeza de que realmente a ação verbal é um fato consumado. E verbos no modo imperativo, quando o verbo indica uma ordem, um pedido, uma sugestão. Formação do imperativo. Vejam só. O imperativo é formado de uma maneira diferente dos demais modos. Note-se duas coisas. No imperativo, não existe a primeira pessoa do singular, eu. O imperativo é indeterminado em tempo. Supõe-se que, como se trata de uma ordem, a ação se dará no futuro. O imperativo afirmativo. Para tu, pare você, paremos nós, parai vós, parem vocês. Observações. Na segunda pessoa, tu ou vós, usa-se o verbo conjugado nas segundas pessoas do singular e plural, respectivamente. Pertencentes ao presente do indicativo, cortando-se a letra S. A exceção é o verbo ser. Ser tu, ser de vós. Para os pronomes, você ou vocês, usa-se o verbo conjugado na terceira pessoa do presente do subjuntivo. Na primeira pessoa do plural, nós, usamos o verbo conjugado na primeira pessoa do plural do modo subjuntivo. Imperativo negativo. Vocês sabem que, quando nós vamos formar a forma verbal, qualquer forma verbal no negativo, nós utilizamos a palavra não. Não pares tu, não pare você, não paremos nós, não pareis vós, não parem vocês. A observação. No imperativo negativo, todas as pessoas coincidem com a forma verbal do presente do subjuntivo. Assim, nós terminamos mais uma aula. Espero que todos fiquem bem, continuem bem, se cuidem, bons estudos e até a próxima.